A CIDADE NO BRASIL 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 MÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem te segue a mentira vem cá para ver. É verdade. Mas não é muito habitual, um acaba a dar cinco, hein? Não, o máximo que eu tive foi três. Vão passar os cinco que tiveram três. Este ano tive esta com cinco e tive uma com quatro. Que engraçado. Eu já tive aqui uns de jeito ou dois aqui em Santa Bárbara que eu disse que tinham cinco e eles só não querem a mentira. Mentira. Por isso, elas estão aqui e era... Estão os cinco aqui, é? Estes são os cinco deles. Você pegar novos e meter o verdadeiro... É uma velha. Aí é? Não sei se esta foi para ali para a mamãe. Só que esta de vez em cima, não é? Já vi. Ah, que engraçado. Cheirou. Ah, que engraçado. Ah, que engraçado. Mas é que esses cinco para cá são de. Já teve que fechar, já andou. E a relanha... Já percebi. Depois de onde eles estão com elas, já andam até fecho. Olha, até é bom estar para ver o... O tamanho dele. Ele fez dezenas agora em mais. Epa. Em mais de onde passava, ele fez dezenas. Este é o pai daquelas grandes que estão lá falando. Oh, já percebi. Aqui está lá para cá. Tchau. Tchau. Tchau.